Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou estar passando aí mostrando para vocês uma finalização que eu gostaria de estar experimentando aqui juntinho com vocês, tá bom? Então meninas, o vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje consiste em uma finalização que eu vi algumas meninas aí no YouTube e eu gostaria de fazer também no meu cabelo, né? Testar no meu cabelo para ver se é isso mesmo, se dá um resultado positivo, se é um resultado negativo, se serviu para mim e se aí for alguma curiosidade com vocês também, que vocês possam testar aí na casa de vocês também, tá bom gente? Então bora lá para essa finalização e a gente vai ver o resultado juntinho. Essa finalização que eu vi, ela é a Hack and Shake. Essa finalização, gente, ela consiste em apenas não ir só amassar os cabelos, a finalização tendo só o amassado dos cabelos e sim você puxar, chegar até a ponta do cabelo e sacudir bastante. Então eu vou estar mostrando para vocês aí essa finalização, afinal se eu gostar eu vou adaptar para mim estar usando aí ela muitas vezes, tá bom? Então eu vou começar aqui já a abrir meu pote de creme, eu vou usar esse pote de creme para usar nos cabelos, né? Afinal, eu estou usando ele no momento e eu vou abrir outro creme se eu não estou usando ele no momento, né? Então bora lá, passei aqui ó, vou começar primeiro passando em toda a extensão aqui do cabelo só para começar mesmo. Na verdade eu passo o creme não é só para começar, mas sim para ajudar também quando a gente for fazer a divisão dos cabelos para poder aí ficar muito mais fácil, para os cabelos desembarassarem mais fácil. Então, colocando aí os cabelos, dividindo primeiro essa partezinha aí de baixo, gente, como vocês puderam ver, eu dividi aí só nessa partezinha de baixo e essa partezinha dividi aí em dois pedacinhos, certo? E aí desde já passando o creme e fitando bastante os cabelos, dividi aí uma pequena mecha logo de começo, fiz a fitinha dos cabelos, chacoalhei bastante, gente, mas chacoalha bastante mesmo. Aí está num processo acelerado, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Depois dessa chacoalhada, como vocês viram, eu faço aí também o amassadinho nos cabelos, para ajudar na definição dos cachos, certo meninas? E é isso daí, vocês vão ficar chacoalhando esses cabelinhos, vão fazer em todo o cabelo essa chacoalhada, porque isso significa o hack and shake, certo? O da palavra aí, hack, seria esse puxado do cabelo e o shake seria esse balançado que você dá no cabelo, tá bom? Então, por isso, o nome hack and shake. Espero que vocês curtam aí bastante, eu sei que vai dar um cansaçozinho aí nos braços, porque você vai ter que fazer em todo o cabelo essa chacoalhada, essa puxada e esse chacoalhado nos cabelos, certo? Mas vai valer a pena, tá bom? Gente, só fazendo aí, eu estou fazendo a fitagem e o desembarassado dos cabelos com meus próprios dedos. Mas, se você achar interessante também desembarassar primeiro os seus cabelos com a escova, no caso, essa mecha que você pegou para fazer aí o hack and shake, se você precisar e desejar fazer aí o desembarassamento do cabelo com a escova, você pode fazer, gente, não tem problema nenhum, tá bom? Então, quem sabe aí fica até mais fácil para você desembarassar com o pente e depois você usar só mesmo a técnica de puxar e balançar os cabelos só no final, tá bom? E é isso daí, gente, vamos lá, bora lá que tem muito serviço para fazer, tá bom? Eu comecei aqui com a parte do lado também, gente, vocês podem fazer aí normal, vocês fazem sem fazer nenhum tipo de marcado nos cabelos, tá bom? E jogando, gente, sempre para trás, sempre fazendo esse processo aí do hack and shake, sempre chacoalhando, mas levando os cabelos e as mechas para trás, para não deixar nenhum marcado, porque se você deixar o marcado, quem gosta de estar aí jogando o cabelo para um lado e para o outro, no caso, não tem um lado fixo do cabelo, aí é bom que você dá para você usar dos dois lados. Se não, se você curtir aí, já está usando aí do lado que você já tem como favorito, você pode também deixar já o seu lado marcado. Eu estou num momento que eu uso para os dois lados, então, eu faço ele aí jogando os cabelos todos aí para trás também, tá bom? Mas, cada um faz do seu jeito e adapta o modo aí de fazer a sua finalização, tá bom? Então, deixados certos aí o que você quiser fazer, você pode estar fazendo para o seu lado ou todo jogado para trás, tá bom? Então, bora lá, né, gente, que essa finalização aí vai render o que tem que render. Espero que vocês curtam bastante, viu, gente, porque demorado é demorado, mas você pode fazer aí, gente, que vai valer a pena. Gente, mas eu vou confessar aqui para vocês que já aí meus braços já não estavam aguentando mais. Isso aí é quase como se fosse um jogo de força mesmo, porque a gente precisa ficar fazendo a fitagem no cabelo, ainda tem que chacoalhar os cabelos, ainda fazer esse amassado nos cabelos, meu Deus do céu, é uma força mesmo que tem que ter nos braços. Espero que vocês gostem aí de fazer e se cansar, gente, espera um pouquinho, baixa um pouquinho os braços e vai fazendo com calma, tá bom? Para vocês não irem se cansando tão, tanto aí como eu cansei. E aí, da parte de trás, como vocês viram, gente, essa partezinha aí de cima vai ser feita todinha jogada para trás mesmo, tá? Sem divisão nenhuma, sem separação nenhuma nos cabelos, só mesmo fazendo como eu já tinha feito. Puxando os cabelos, puxando bem, fazendo os fiozinhos, depois chacoalhar bastante e amassar, tá bom? Não tem o que descansar aí, a parte de trás é do mesmo jeito, tá bom? Aquele famoso tipo de trabalhão que o cabelo adora, Vi. Porque a gente gosta de ver o cabelo tendo aquele trabalhão, mas, porém, dando aquele resultado, aquela expectativa que a gente queria, né, gente? Nada melhor do que você fazer alguma coisa no seu cabelo e a expectativa ser a melhor e o resultado ser o melhor de todos, né, gente? Porque ninguém merece perder tempos e tempos numa fitagem ou numa finalização e não dá certo, né, gente? Sempre é melhor você fazer alguma finalização que dê certo para os cabelos e que você fique muito satisfeita com esse resultado, tá bom? Mas aí, gente, já tô chegando bem aí no finalzinho dos cabelos e já vou mostrar aí o final para vocês do que seria na frente. Na frente eu não faço aquela parte que nem eu fiz lá no começo ou no cabelo todinho. Aí na frente, nessa parte da... como se fosse a minha franja, né, eu gosto de passar o creme e fazer o dedo lis no cabelo, tá bom? Porque aí ele evita aqueles frisinhos que ficam levantados no cabelo e definir bastante os cachinhos da frente, né? Então, se você desejar também, você faça o dedo lis. Se você acha que não precisa, que já se cansou bastante também fazendo as coisas nos cabelos e deseja finalizar com o Reck in the Shake, pode continuar, gente. Vai ficar um resultado bacana também, tá bom? É só porque eu gosto mesmo dos cachinhos aí da frente, da franja, bem definido, tá bom? Mas o resultado é o mesmo. E aí eu termino com o dedo lis nos cabelos e amasso do mesmo jeito, como se eu tivesse amassado lá, que nem o do Reck in the Shake, tá bom, gente? Esse finalização mesmo de amassar é o mesmo, continua amassando, tá bom? E depois de feito tudo isso nos cabelos, você vai chacoalhar de um lado para o outro, vai fazer esse processo todinho. E eu, para acelerar o próprio serviço de secagem do cabelo, eu resolvi aí fazer, gente, com o secador e com a minha peneira, né? Afinal de contas, o meu secador, eu não tenho aquela partezinha do difusor, então eu uso aí a peneira que tem a mesma utilidade e o mesmo serviço do próprio difusor, tá bom, gente? Então, eu faço aí para fazer a secagem do cabelo mesmo, para poder fazer a aceleração do resultado, porque eu queria fazer o resultado, ou mostrar o resultado, né? Para vocês aqui também, tá bom? E aí eu resolvi fazer secando mesmo no próprio secador. Mas se você aí fizer, não precisa fazer também e pegar logo o resultado, logo de início, não. Vocês podem já colocar também e esperar ele secar naturalmente, porque é como eu gosto que seque os cabelos. Para terminar, eu só passei mesmo o secador na raiz. Gatas do céu, o que é isso? Que definição é essa? Vocês podem ver, vocês podem ver. Estamos vendo, gente? Não. Que definição é essa, meu Brasil? Gente, não. Sério, sério, de verdade. Eu pensei que esses cachos aqui, gente, só existisse, gente. Nessas meninas que fazem YouTube. Os vídeos de YouTube mesmo, eu pensei que elas faziam gente deduís. Sério, de verdade. Agora eu posso dizer para vocês que esses cachos realmente são os meus cachos. Certo, gente? Gente! Eu vou aderir para a vida, essa fitagem, essa finalização. Eu vou aderir para a minha vida. Não, gente, sério, de verdade, ó. De verdade, de verdade. De verdade, sabe? Não é uma coisa fake, não é fake, gente. É de verdade esses cachos no Brasil. Sei lá, gente, sei lá, sabe? Não sei o que é isso, não sei o que é isso. Oi, Brasil. Sabe? Se você gosta de volumão, gente, vocês podem passar o pente garfo. Aí aqui assim, passar. De verdade. Eu acho que vai ficar super volumoso. E ainda com a definição. Não vai sair essa definição. Gente, é muito boa. Muito boa mesmo. Gostei demais. Amei. De verdade. Eu recomendo, gente, façam. Eu aconselho que vocês façam. E aí vocês deixem nos comentários o que vocês acharam dessa finalização. Se vocês vão aí fazer, se vocês vão testar no cabelo de vocês, tá bom? E, gente, curta muito esse vídeo, tá? Dê muitos gostei nesse vídeo. Eu fiz aí essa finalização e eu vou vir aí com muitas mais finalizações pra vocês testarem aí em vocês mesmos. E eu testando aqui em mim mesmo, mostrando pra vocês a minha reação, se eu gostei, se eu não gostei, tá bom? Então, eu espero que você deixe seu like nesse vídeo. Se inscreva lá no meu Facebook, no meu Instagram, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva já no meu canal, gente. E não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Pra ficar sabendo aí dos outros vídeos, das outras finalizações que eu vou estar trazendo pra vocês. E dos vídeos aí dos outros demais conteúdos que eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Beijos. Fui!